Estaremos testando este jogo. Este lindo jogo chamado Postal 3. Muita gente provavelmente nem conhece essa desgraça. Este jogo aqui é famoso por algumas coisas. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que ele tem alguma coisa a ver com a Rússia. Eu não sei se os devs dele foram russos. Eu não sei se a empresa cedeu para os russos fazerem o Postal 3. Mas eu sei que alguma coisa de russo ele tem, cara. Vou começar um novo jogo aqui. Joguei uma vez isso, acho que uns 10 minutos. E eu detestei. E isso aqui me decepcionou, assim, além do limite. No Postal 2, eles atualizaram depois para xingar o Postal 3. Tipo, até eles sabem que o Postal 3 foi um lixo. Mas antes da gente ir para o assunto principal desse vídeo, eu só queria falar um pouquinho sobre o patrocinador de hoje, que é o Hero Wars. O Hero Wars é um RPG online cheio de modos de PVP. Que já inicia com você podendo fazer a campanha dele, que contém mais de 130 missões. E o conteúdo não para só nas missões, porque o jogo também tem 50 heróis completamente diferentes, que vão te ajudar a explorar Dominion, que é a terra do Hero Wars. E completando essas missões, você vai ter matado chefes, vai ter subido de nível e vai ter coletado baús especiais. O jogo tem 6 modos diferentes para você poder jogar, para você não sempre jogar a mesma coisa. Por exemplo, a Arena, que você pode lutar contra outros jogadores que estão no seu servidor naquela hora. O Outlanding, que você pode lutar contra um dos 3 chefes. Cada um desses chefes tem uma imunidade especial e envolve uma certa estratégia para você poder derrotá-los. Só que, claro, derrotando eles você ganha novas aparências para o seu herói favorito. Exumindo, você tem diversos modos, diversas histórias, diversos personagens. É muito conteúdo que você pode ir atrás e você pode aproveitar esse mundo aí para jogar contra outros 100 milhões de usuários que fazem parte dessa comunidade e discutem estratégias de batalha e etc. Existem duas versões do jogo Hero Wars. Uma delas é a mobile e a outra é a versão web. Você pode escolher qual delas você gosta mais, por ser mais confortável para você. E entrando no jogo agora, você ganha um super baú com até 5 heróis secretos. Além de 600 esmeraldas e 30 mil moedas de ouro. Escaneia esse código QR que está passando aí ou baixa o jogo no link da descrição e nós nos veremos no mundo de Hero Wars. Bora para o vídeo. Então vamos ver agora do porquê que o Postal 3 é tão ruim. Vamos ver se a gente consegue identificar aí. Caralho, em memória do Champ, o cachorro que morreu. Você pode achar uma cópia do Postal 3 no ferro velho do Postal 2 e você ganha uma conquista se você mijar nela. Pois é, planejamento e desenvolvimento do Postal 3 começaram no início de 2006 depois que a Running with Scissors fez um acordo comercial com aquela editora russa da série Postal. A EA da Rússia. Bom, aí a gente está revendo os acontecimentos do último jogo, né? Ah, ele tenta se suicidar, acorda no hospital. Essa parte eu não joguei com vocês, que aí o mundo está cheio de zumbis e tal horroroso. Bom, a comédia irônica do jogo ainda está presente. Primeira missão, atravesse a ponte ou morra tentando. Bom, já começa nesse daqui, né? O jogo é third person. Isso por si só não torna ele uma merda, mas é meio estranho. Tá, pera. Nossa, que isso, cara? A corrida que faz a tela inteira tremer e o personagem vai para o centro da tela. Cara, outra cutscene, eu só andei. Ah, é uma continuação direta. Cara, essas telas trocando para uma tela preta só com um texto escrito, cara. Isso aqui parece jogo mobile, velho. Como é que eu me agacho? Isso é o som do Half-Life? Cara, isso é o som dos tiros pegando as coisas no Half-Life, cara. O som do tiro que eu levo também é o som de tiro do Half-Life. Mano, pelo menos eu ainda posso urinar. Posso me virar de frente e ver meu pinto? Valeu, não dá para ver meu pinto. Hã? Cara, está sumindo a seta, sumindo a arma, mas eu não pego. Tá, pera, pera, pera. Tá, não era para pegar, era só para usar cover. Mano, cara, isso aqui parece ter sido só colocado por cima. Tipo, da imagem mesmo. Eu, sério, não aguento essa decisão, velho. Tipo, passa uma cutscene e aparece um texto te obrigando a fazer uma coisa no fundo preto, cara. Não posso dizer que eu estou entendendo exatamente o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo. Pelo amor de Deus, tudo o que a gente faz tem uma cutscene, cara. Não aguento mais. Pressione ação. Eu adoro o botão ação dos teclados. Qual é o botão ação? É o F, o botão ação. Tá bom, estou sentindo a ação já. Vamos lá, granadas. Não posso jogar. Cute Zombie. Vou pegar ele, vamos nos beijar agora. Use granadas para destruir os zumbis. Depois pressione botão de tiro alternativo para atirar. Se eu apertar o botão alternativo sem estar mirando, ele vai só plantar a granada. Eu vou fingir que eu entendi metade do que eu li. Tá, pera. Tá, entendi. Nossa, gente, isso é muito ruim. Ao invés deles fazerem para, tipo, tu segurar o botão e aí quando tu larga ele atira, tu segura o botão, aí aparece a mira e com outro botão tu atira. Por que? Não sei. E é muito estranho que eles tinham a base do Postal 2 para trabalhar em cima, tá ligado? Um jogo bem mais foda e mais antigo, muito mais antigo. Vamos lá, eu acho que é o momento de tacar fogo nas coisas, que é um outro clássico. Isso aqui, se eles estragaram, eu vou ficar puto, porque era a melhor parte lá para dentro, eu acredito que não. Tá, não, coloquei, coloquei sim. É só tacar de longe aqui, ó. Eu acho que o meu FPS deu uma caidinha. Talvez um pouco. Curtiram? Hum, churrasquinho de zumbi. A gente sabe como é que é, né? A gente tem que estar sempre soltando uns comentários engraçados para a gente manter o nosso status como youtuber, né? A gente não pode só existir como outros seres. Spray de pimenta. Que bolagem! Ninguém está me vendo? Ninguém está me vendo. Ai! Toma, spray de pimenta. Quer brigar? Quer brigar? Toma urina. Toma, toma urina. Calma, acabou minha urina. Legal que isso nem é possível, nem é possível para um homem mijar e depois parar no meio do mijo e ficar confortável com isso. Eu derrubei o cara cor... Cara, top 10 decisões fodas. Tu corre e derruba geral no teu caminho. Comandante. Juro que pulei. Não estou aguentando mais. A história do jogo é muito chata. Ele está dizendo para eu não apertar o botão. No Postal 2, tu podia escolher se tu ia ser um merda ou não. Cara, nem tinha uma animação de apertar o botão. Não tinha nada. Como é que tu lança um jogo? Quase 10 anos depois. Pior do que o antigo. Cara... Sex Shop. Agora que eu estou vendo o que está passando na minha live aqui. Dois tetões. Eu não vou ficar na porra da Sex... Ele foi para a Sex Shop, gente. Gente, o cara foi para a Sex Shop, cara. Eu estou com medo de olhar qualquer um desses posters. Tá, eu tenho que aspirar essas coisas que só aparecem quando eu estou muito perto delas no chão. O jogo passou de explodir a cabeça das pessoas na rua para passar o aspirador num Sex Shop. Pera, isso daqui não são os papel com gozo que eu estou coletando, né? O som do aspirador ficou na cutscene. Tem um monte de cara batendo punheta. O som do aspirador está tocando. Estou ficando louco. Mano, expulse as MILFs da Sex Shop. Tá, e daí, gente? Estou atrás das MILFs. Ai! Ah, mano. Cara, ela estava vomitando um monte. Que isso? Mano, eu estou jogando papel com esperma. Saiam, saiam, saiam da Sex Shop. Vão quebrar a loja. E aí, eu vou ter que fazer de novo. Ron is dead. Ela matou o cara. Porra. Pare de quebrar a loja, só eu posso. Nossa, cara, o sistema de combate isso daqui é muito ruim. As pessoas não morrem. É o pior jogo do mundo. Saia da minha loja. Saia. Saia da minha loja. Mulher só perdeu a vontade de viver, cara. Aqui, ó. Estava escondida na escada. É, safada. Saia, saia da loja. Foi, pô. É isso. Meu Deus. A textura do gato. A textura da cara do bicho. Tá, tem que salvar os gatos que estão com doença. Tenho que usar, então, o catnip, que é aquela droga lá que atrai gato. Por que eu estou tremendo? Por que eu estou tremendo? Tá, eu tenho que usar essa droga felina aqui para atrair os gatos. Ah, não. Porn world de novo, não. Vamos embora daqui. Catinho, ó. Vem aqui. Tá vindo um. Tá vindo um correndo. Isso. Vem pro papai. Como é que eu pego? Não, não. Peguei? Que isso? Ai. Ai, caralho. Que isso? Mano, o que aconteceu? Tá lá, pronto. Aprendi, aprendi. Tá tudo bem. No chão, no chão. Olha. Ô, seu felino maldito. Cheire as droga. Que isso? Cachorro? Mano, que animação escrota é essa do cachorro, cara? Que que tá cont... Que porra é essa, cara? Ai, caralho. Tá lá, peguei. Peguei três gatos. Olha a cara dos gatos. Eu tenho que seguir catando gatos, só que agora tem gente me dando tiro. Olha que legal. Tá lá, tá lá. Cara, aqui é a gameplay muito avançada. Não falei que era avançada? Porra. Olha lá. Tô atraindo os gatos da rua toda. Tomando tiro na cara também com os sons do Half-Life que eu não consigo ignorar. Cara, como é que eu ataco alguém nesse jogo? Cara, que horror, cara. Eu não pulo. Os meus ataques não pegam. Que porra é essa, cara? Caralho, que pé longo, irmão. Imagina o bambu. Se passar mal é boiola. Pô, mas só voltou e sentou de novo. E aí, quer mais meus prêmios Nick? Olha só, caramba, o idoso ganhou meus prêmios Nick. Parabéns, idoso. Você foi a escolha, a revelação 2021. Que isso, velho. Porra, velho não entende a molecada. Deus é bom demais. Cadê minha arma, porra? O desmembramento é legal até, cara. Tá funcionando bem. Os caras estavam fritando os gatos, velho. Assim, nada contra. Ai, meu Deus. Agora sim, agora estamos conversando. Tu quer? Tu quer? Então toma. Então toma. Olha lá, olha lá. Eles adoram uma droguinha. É isso. Acabou? Cara, as missões são muito ruins. Só teve missão ruim e desagradável de jogar, cara. Eu já cheguei num ponto que eu não... Ah, cara, o que é isso? Poxa, vai tentar me atrair com imagens, com baixarias como estas? Só tasque, só se te kudasai. Sakura, sakura. Nase conani, cura conani, machi. Tapeta, lasca em por onde cê passa. Só tasque, só se te...